Você guarda muita mágoa aí, segura o som só um minutinho, só um minutinho, você guarda muita mágoa, muita tristeza e tem hora que tu vai fazer uma coisa importante, tu trava, porque existem palavras no seu subconsciente, na tua janela killer, aleluia, na tua memória, mas hoje você vai beber essa água, já não será mais uma água normal, vai ser um remédio, você vai se lembrar e não vai doer mais. Tu pergunta, eu nasci para sofrer, será que eu nasci só para sofrer, eu nasci só para se arrebentar, só para apanhar, eu nasci só para ser traída, para não ter sorte com ninguém, eu vejo minhas primas se dando bem, tem primos se dando bem, tem gente que eu, porque eu, mas Deus fala contigo Thaís, Thaís, Deus fala contigo, Veja corrente, Veja corrente, Deve E seja vitoriosa Senhor, eu creio Eu creio nessas loucuras Eu creio nessas loucuras Em nome de Jesus Palmas bem forte para Jesus